Gente, vou ensinar a vocês a fazer meu bolo de cenoura que eu falo aqui no canal E aí vocês estão pedindo receitinho, ó, já untei a forma com margarina e trigo Vou usar três ovos, duas xícaras e meia de trigo e uma xícara e meia de óleo também Mas eu vou deixar na descrição tudo certinho Eu vou usar, gente, três cenouras desse tamanho, tá? E aí eu deixei assim pra mostrar pra vocês o tamanho da cenoura Desse tamanho eu vou pegar, cortar em cubinhos e jogar dentro do liquidificador Tá? Tem que ser um liquidificador bem potente Que não deixa pedaço Então eu vou picar tudo elas aqui Esse vídeo vai ser bem rapidinho Gente, esse bolo fica fofinho, fica maravilhoso, fica delicioso Eu vou pôr só uma xícara, só uma xícara de açúcar Porque aí já vai ter a cobertura que vai ser doce, tá bom? Eu gosto de usar esses copinhos aqui de medida, gente Ó, a minha medida vai ser tudo na base desse copinho, tá? Tudo que eu falar xícara vai ser a medida desse copinho No mercado tem pra comprar, tá? Vocês vão achar lá, é a coisa mais fácil do mundo de achar Então eu vou triturar todas as cenouras E antes eu vou pôr uma xícara de açúcar só, gente Só uma xícara mesmo Gente, coloquei uma xícara e meia, ó Tá vendo? Vou jogar aqui Agora eu vou triturar tudo Triturar não Cortar essas três cenourinhas bem pequenas Uma xícara e meia de óleo Tá, ó, xícara Ó Vou jogar aqui Aqui já tem três ovos Uma xícara e meia de açúcar A cenoura E agora, gente Eu vou bater tudo isso aqui Tá? Tem que ser Potente, liquidificador pra bater O meu é turbo Olha, é turbo Ele vai até a velocidade 12 Então esse é bom, hein? Depois que eu bati, gente Aqui, agora Vou jogar aos poucos O trigo, tá? E assim, daí eu vou pegar O fermento Aí eu ponho uma colherzinha de fermento, ó É fermento, né, gente? É pó royal Não, é pó royal, gente É que eu tô confundindo ali Com o pão Eu sempre faço pão Daí eu confundo Gente, isso aqui, ó Pó royal que eu falei Fermento é tudo a mesma coisa Tá vendo? Então eu vou pegar, ó E colocar Jogar aqui, ó Tá? Isso eu vou dar um pulso só E vou jogar dentro da forma Passar, tá, gente? É só uma pulsadinha Só de nada Não vou bater assim, não Ó, fazer assim, ó Quer ver? Ó Gente, ó Vou tirar daqui, ó A massa fica assim mesmo, ó Ela fica assim, ó Vocês tão vendo aí? Ó, gente Fica assim, ó Uma massa cremosona Ó, que delícia Aquela massa maravilhosa Linda Olha só Hum, agora eu vou pegar aqui Vou rapar, né? Vou rapar com a colher O forno já tá aqui, ó 150 graus E vou pôr ele aqui Tá bom, gente? Pra fazer a cobertura Eu vou usar creme de leite Leite condensado E chocolate Gente, eu gosto De usar dessas marcas Porque eu acho Eu acho gostoso, sabe? Fica aquela cobertura Bem chocolatuda Vai ser aquele chocolate Bem grosso Bastante cobertura mesmo, gente Não vou economizar, não Vou fazer bastante cobertura Porque o bolo de cenoura Combina o quê? Com bastante cobertura De chocolate, entendeu? Então eu vou fazer aqui Vou misturar tudo isso aqui E vou colocar uma colher De margarina, tá, gente? E vou Quando tiver pronta a cobertura Eu mostro pra vocês aqui, tá bom? Gente, olha como que tá A minha cobertura Assim, ó Tá uma delícia Eu vou aqui mostrar pra vocês Eu tô com a rig light aqui, gente Tô bem no improviso aqui Não, mas... Ó, gente Tá fogo, tá quente É assim que fica, tá? Ó, eu vou deixar assim Vou desligar agora Coloquei uma caixinha inteira De creme de leite, tá, gente? Gente, o bolo ficou pronto Ó, ele ficou muito gostoso, gente Ficou bem, ó Fofinho Tá vendo, ó? Ficou bem fofinho Ó Muito fofo, gente, ó Vou experimentar pra vocês verem A cobertura Assim que eu gosto, ó Tá vendo? Ó Tá vendo como que fica? Ficou bem fofinho Muito bom Ele derrete na boca, gente É muito bom esse bolo Ó Olha a forma Como ficou Assim, gente Não dá só pra comer um pedaço Ficou muito gostoso, ó Ó Cortar ele Pra você ver, ó Ó Bom demais Façam aí Vou deixar na descrição do vídeo Bonitinho Ó Ele desmancha na boca Muito bom Muito bom É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Dessa receitinha Tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo Tudo bonitinho Pra vocês Fazer Qualquer dúvida me fala Eu só coloquei Os ingredientes Tudo no liquidificador Bati Mas pode ter opção Só de pôr a cenoura Se o liquidificador Não for Potente Só põe a cenoura ali Pra bater Pra você ficar um suco, né A cenoura O óleo E o ovo Só Eu misturei tudo Primeiro eu coloquei Ai que susto Açúcar A cenoura Aí depois eu coloquei O ovo E meu esposo Tá batendo bife E bati tudo bonitinho Tá bom? Ó Beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau